Eita, veja só a quantidade de tomate. Mas esse não é o da nossa mesa não. Calma que vou explicar. Estamos no município de Silvânia, na região da Estrada de Ferro. Essas terras não produzem em grande escala só a soja e o milho não. O tomate industrial, mais conhecido como tomate rasteiro, ocupa um bom espaço por aqui. O produtor rural Eli José cultiva essa variedade há seis anos. O período de produção é bem na época da seca na região centro-oeste do Brasil. O cultivo começa em março e vai até maio e precisa de irrigação. Já a colheita vai de julho a outubro, ou seja, o ciclo da planta varia de 90 a 110 dias. De acordo com o último boletim, Agro em Dados, no primeiro semestre deste ano, Goiás respondeu por quase um terço de todo o tomate processado ou conservado pelo Brasil. Isso representa quase 30% da produção nacional. A estimativa de produção em Goiás neste ano é de 993.900 toneladas de tomate industrial, de acordo com o Agro em Dados. O volume que corresponde a mais de um quarto da produção brasileira, que em números representa 27,5% da produção. O Eli José acredita no tomate rasteiro e aumentou a área plantada. Passou de 305 hectares em 2021 para 405 neste ano. Apesar de ser um tomate muito gostoso, até o teor de açúcar dele, o brix dele é maior do que o tomate de mesa, que a gente fala, mas a aptidão dele não é para mesa. Ele não aguenta tanto tempo de prateleira como o outro aguenta. E o sistema de cultivo é rasteiro, então é um tomate que não dá uma qualidade tão bonita quanto um tomate varado. A negociação da lavoura é feita em contrato futuro. Isso significa que a área plantada neste ano foi negociada anteriormente. O tomate industrial é plantado somente com contrato com a indústria, porque a indústria já programa os campos que ela vai plantar, a quantidade de tomate, com a capacidade de recebimento na indústria. Essa variedade é uma variedade que é muito usada para fazer o tomate pelado, que fala, é o tomate inteiro na latinha. Agora, quando se fala em valores, nesta safra o produtor disse que fechou com a empresa processadora de automatados entre R$ 390 e R$ 400 a tonelada. Mas mesmo assim, com um incremento de cerca de 25% de aumento no valor da tonelada, a lucratividade não vai ser tão boa. Todo mundo já sabe, tudo subiu muito. Tudo encareceu também, né? É, esse ano o preço da tonelada teve um incremento do ano passado para esse ano na faixa de uns 25% a 28%, o valor da tonelada. Além disso, neste ano o produtor percebeu que a produção das áreas dele deverá ser mais baixa. Em 2021, produziu em média 165 toneladas por hectare. Já neste ano, não deverá passar das 140 toneladas. Uma das causas pode ter sido a onda de frio intenso, em maio deste ano, que acabou atrofiando o desenvolvimento dos tomateiros. Eu acho que, acho não, já tenho certeza que esse ano vai ser um ano de lucro, que o lucro é menor do que acontecia os outros anos, por conta disso. Mesmo assim, com essa redução, o resultado é compensatório. E tanto que o produtor está girando em torno de 40 empregos diretos. Tá vendo só? Em cada colheitadeira, são seis pessoas trabalhando para separar o melhor tomate para ser encaminhado à empresa processadora de automatados. Em Goiás, o tomate rasteiro tem destino certo, a produção de molhos e extratos. Toda a produção do Eli José foi comercializada com uma multinacional que tem planta industrial na cidade de Nerópolis, na região metropolitana. Mas não pense que é só colher e enviar para lá, não. Existem critérios de qualidade do tomate. E tudo faz a diferença para o produtor, principalmente na questão financeira. A gente tenta fazer o possível aqui para mandar quanto mais tomate maduro. Tomate 100% é o melhor para eles lá. Mas a indústria realmente está exigente esse ano. Mas na roça, ninguém desanima. Sabe por quê? É o agro quem produz e alimenta a sociedade. E essa cadeia não pode parar de produzir.